oi pessoal, eu já postei um vídeo de resposta tentando dizer essa frase no noruegiano agora estou aqui para desafiar todos vocês e esse nome em particular particular, to say that sentence in portuguese my native language post a video response saying this eu gosto de cantar as músicas do her it means i like to sing the songs of her i'm waiting for your video response say say that sentence in portuguese it is the same sentence that design name proposed okay see you later